Oportunidades escancaradas que o Bahia teve, mas soube apontar o PT 2x0. Capítulo árbitro, final de partida, Palmeiras 2, Bahia 0. Esquadrão de aço nesse momento é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Tem que ir agora contra o Atlético, vencer o jogo fora de casa, não tem outra conversa, outra alternativa, não ser o triunfo. Pra mim, resultado que eu lamento que o Bahia não tenha feito os quatro gols claros de chances que teve. Principalmente nesse segundo tempo agora com o Estupiã e com o próprio Biel, mas Jean-Lucas perdeu uma chance claríssima de gol, que não pode ser deixada de ser dita, de ser destacada, e a falha que bota o Palmeiras de volta na partida. Porque o Bahia vinha em cima no final do primeiro tempo, ali tinha uns 15 minutos que o Bahia estava bem demais, e não conseguiu fazer o gol. E quando teve a oportunidade de fazer o gol, cara, o Jean-Lucas entregou a passada no gol no contra-golpe do Palmeiras depois de perder cara a cara contra o Everton. O Matheus, Vitor, o Endel, análise de Bahia 0, Palmeiras 2, Palmeiras 2, Bahia 0. Infelizmente, o Bahia conhece a sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro, e o primeiro jogo sem fazer gols, dessa forma não não corre. É, não adianta nem dar muita volta hoje. O jogo de hoje tem a ver com o jogo do São Paulo, tem a ver com o jogo do Flamengo, tem. Eu vou só até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o resultado de hoje, não precisa nem dar muita meia volta, é proveniente de uma partida comprometedora de Jean-Lucas. É um grande jogador, uma peça crucial desse meio campo. A gente até comentava no pré-jogo, né, que em determinados momentos, quando um jogador do meio campo não aparecia tanto, os outros se destacavam. E esse ciclo continuava, seguia. A gente viu o Cauli por um tempo se render no nível que a gente tá habituado a ver. Retomou a boa fase recentemente, eu acho que já dá pra falar isso, porque hoje fez um jogo bom novamente, assim como contra o Juventude, quando ele marcou um tempo. Mas a gente ainda não tinha vivido essa experiência. Isso daí eu posso falar, não sei se vocês concordam. De um jogador, não é que ele não fez uma partida boa. De um jogador do meio campo faz uma partida comprometedora. Hoje a partida de Jean-Lucas comprometeu diretamente o resultado do jogo. Porque ele perdeu um gol claro, teve uma outra chance depois, mas não tão clara quanto a primeira. E acabou cedendo, de maneira muito equivocada, muito displicente, um contra-ataque contra o Palmeiras de Estevam no Allianz Parque. Ceder um contra-ataque para Estevam contra o Palmeiras no Allianz Parque é letal. E hoje a gente sofreu desse remédio que tem atingido aí, tem chegado em muitos times do futebol brasileiro. Mas a gente deu o prato cheio para Estevam, que foi muito bem neutralizado no primeiro tempo por Juba. Estevam estava se relacionado em todo momento, e Juba estava ali focado, concentrado, tendo suporte de Tassiano. Até o próprio Jean-Lucas estava auxiliando também ali na marcação. Mas hoje, pela primeira vez, a gente viveu essa experiência. de uma partida abaixo de um dos nossos meio-campistas masterclass de alto nível comprometendo o resultado da partida. Depois disso, do banho de água fria que foi o primeiro tempo, o empate seria justo e se o Bahia vencesse não seria nada de surpreendente. E aí volta para o segundo tempo tentando manter o ímpeto, manter o ritmo, mas novamente volta a ser pouco efetivo, pouco letal. E aí, quando você enfrenta o Palmeiras, assim como quando você enfrenta o São Paulo, assim como quando você enfrenta o Flamengo, você não pode errar tanto lá na frente, porque uma hora lá atrás a coisa vai empenar. E foi o que aconteceu. O Palmeiras foi muito feliz nas suas definições e conseguiu matar o jogo em poucas oportunidades. Você vê diferença, só para agregar o seu raciocínio, o Bahia teve 56 possíveis falsos de bola. E estava baixo em um aumento do jogo. Depois recuperou, foi o Bahia que a gente conhece. O primeiro tempo empatou, mas 50 e 50. E não sei se não ter, foi 62 a 38. Exatamente. Subiu muito o sarrafo, o nível. Mas não foi o suficiente, né? Hoje não é como era antigamente. Até o time de Paiva. O time de Paiva criava em algumas oportunidades, num volume bem menor do que esse. Mas criava. E o time realmente era um desastre. Efetivamente, era bem fraco. Melhorou esse ano. Não à toa, é um dos melhores ataques do Brasil. Mas é aquele negócio, né? O volume acompanha a produção. Então, você está criando mais, você vai fazer mais gols. Agora, se o Bahia aproveitasse só um pouquinho a mais, das tantas chances que cria, certamente ia estar muito mais confortável no campeonato. Novamente. Não é desastroso perder para o Palmeiras no Allianz Parque. Meu intuito aqui está longe de ser trazer esse cenário de terra arrasada. E também está longe de ser criticar efusivamente, apontar o dedo e jogar os leões. Hoje é o Lucas. Hoje o Rogério senta omisso. Hoje o Rogério... Hoje não tem. Mas teve quatro grandes chances de criar. Não tenho o que falar de Rogério. Errou todas, pô. O Flamengo recebeu três, mas dá os gols. Quando você perde de dois a zero, um gol é de falha individual, e você perde quatro chances cara a cara com o goleiro, o técnico pode entrar no campo e cagar, que não dá para falar que o cara está errado, sabe? Então, enfim. Não é um resultado longe do esperado, mas o cenário da partida faz a gente remoer, Vitor Torres. Acho que é o momento de a gente pegar alguns jogos dessa temporada, Matheus. O jogo do Palmeiras, o jogo do Flamengo, o jogo do Atlético Mineiro também, por que não? Outros jogos assim contra equipes que estão lutando com a gente, além do topo da tabela, e reavaliar, entender o que é necessário fazer para, além de um bom futebol, ser um futebol efetivo. E é isso. A gente tem que pegar, remoer essas derrotas, porque é nessas oportunidades que a gente aprende e que forma um time campeão. Muitos dos times que estão hoje no topo da tabela, em um determinado momento, sofreram bastante para poder chegar nesse patamar de consciência, de bril, de experiência, para poder entender como é que são jogadas as partidas do Campeonato Brasileiro. O Bahia não chegou aí à toa, mas também precisa se provar a cada momento, porque, querendo ou não, é uma primeira oportunidade que nós estamos vendo em anos de um Bahia figurando na primeira parte da tabela e no topo. Então, eu acho que muito mais do que um discurso de jogamos bem, jogamos de igual para igual, estamos ali ainda no topo da tabela, é você ter apetite, vontade e transformar as suas fragilidades em oportunidades para que você possa crescer. Eu acho que o que falta justamente é isso do Bahia. E passa muito pelos pés de Everton Ribeiro, por exemplo, está dando agora a coletiva de chegar, de conversar, de dialogar, de ser um ponto de equilíbrio para esse elenco. Hoje mesmo, foi um jogo que a gente percebeu que o Gianluca sofreu bastante. O que é necessário para poder fazer, para poder suprir essa necessidade, esse erro? É uma nova contratação para, em um momento como esse, conseguir colocar um cara no lugar? É uma outra alternativa de escalação, para a gente conseguir ter uma estratégia para poder ser mais eficaz em campo e não depender tanto dos quatro jogadores titulares? Eu acho que são conclusões que a gente precisa tirar, não analisando os jogos debaixo da tabela, porque eu acho que existem blocos de times separados e diferentes dentro da competição. Dos principais, que foram Botafogo, São Paulo, o Atlético Mineiro, que embora não esteja lá no topo, e o Palmeiras e o Flamengo, a gente precisa pegar esse misturão, ver o que foi que aconteceu de errado, porque todos esses times têm algo em comum. São times que estão o tempo todo brigando e que têm muita experiência, que têm muita bagagem para poder suportar as adversidades e suportar, inclusive, contra o Bahia, que foi um time que se impôs bastante contra muitos desses times. Não foi o caso do jogo de hoje, mas é importante pegar isso, bater no liquidificador e tirar alguma conclusão para que a gente não repita. De novo, ainda não é cenário de terra rasada, muito longe disso, mas a gente vê um Bahia chegar a 27 pontos e ser um time que ainda é frágil, que precisa de suas principais peças inspiradas para que não possa depender do banco, que em alguns momentos define, mas que na hora do vamos ver contra grandes times, às vezes acaba deixando a desejar. Bahia é o time que não pode deixar, em hipótese alguma, desgarrar um, dois pontinhos, porque pode ser uma diferença absurda. E é isso que faz com que o Bahia se mantenha ali no topo. São esses pequenos embates com times grandes, com times que estão postulando sempre a vencer essa competição, que vão fazer com que a gente tire ponto deles e consiga ficar por ali. Quando você menos imaginar, é o que está acontecendo agora. O Bahia está prevalecendo porque conseguiu resultados interessantes. é preciso continuar nessa mesma pegada, sabe? E, de novo, eu fiquei muito irritado no jogo contra o Flamengo porque ali eu vi uma oportunidade clara da gente conseguir vencer. Contra o Palmeiras é um cenário bem diferente. Eu e o Victor. Isso é uma opinião minha pessoal. Eu acho o time do Palmeiras um time que é muito mais equilibrado que o time do Flamengo. Inclusive, psicologicamente falando, foi um time que tomou 2x0 do Grêmio e que correu atrás para poder buscar um resultado de empate fora de casa. Foi importante esse resultado para eles. Então, assim, o Bahia precisa ter esse mesmo discernimento dos campeões, né? Entender as suas limitações e tentar trabalhar. Uma delas é essa questão da finalização, que eu acho que está deixando todo mundo com a puka atrás da orelha irritado. É algo crônico do Bahia. Temos bons jogadores com velocidade, com condições e técnicas para poder chegar na cara do gol. E o que está faltando a eles? Mais treino? Sei lá, mudar o posicionamento? Um trabalho mais específico? Não sei. Só quem está dentro lá do dia a dia do clube é que vai entender o que realmente precisa ser feito para poder curar essas deficiências do Bahia. Dois pontos. Vamos para frente. Eu acho que o Ratão, ele poderia até ser um pouco mais aproveitado. É claro que a gente pode dizer, ah, sempre busca a solução de quem está fora, quem não entrou. Mas já tem alguns jogos que ele não aparece no segundo tempo. Eu acho que isso é algo de ser revisto também em relação a até rodar um pouco mais esse plantel, que não inviste essa grande sequência de jogos. mas eu acho que assim, vejo que hoje o Bahia poderia, mais uma vez, como foram os jogos que deixamos escarpar pontuações fora de casa, poderia ser mais cirúrgico nessa decisão, nessas finalizações. Meu querido Ender, finalize aí com o seu comentário em relação ao jogo e, claro, projetando Bahia e Atlético Paranaense, Atlético e Bahia. E, César, eu acho que você não é nem Bahia, respeito aqui o seu comentário, mas nunca estarei orgulhoso de uma atuação em relação ao jogo de hoje. A gente nunca vai dizer assim, ah, estou orgulhoso com a derrota. Eu acho que é muito mais pela performance em outras partidas que a gente pode até ressaltar que o Bahia foi competitivo, mas hoje eu não vou por esse lado. Eu acho que se a gente ficar realmente contente com tudo que vem acontecendo em relação à derrota, uma hora a gente vai se acostumar com a derrota. Isso é o que o Bahia não quer se acostumar nos próximos anos, nem em 2024, tá? Tem superchat aí rapidamente, nem sempre no campo, nem sempre se ganha no campo, mas temos um projeto com inteligente artificial. Ah, isso aí é Ad, né? Ad aí do Recrafted Realms. Tá na tela aí, valeu, meu querido. Recrafted Realms. Tá aí, manda um contato pra quem possamos divulgar. Um abraço aí pra você, Wendell, finaliza aí esse conteúdo e projetando Bahia Atlético Paranaense. É, meus amigos, eu vi um Palmeiras jogando muito, né? O Palmeiras jogou demais, é bom falar também sobre isso, mas ao mesmo tempo o Bahia também jogou bem o primeiro tempo, o Bahia fez um bom jogo, um jogo bem legal, a intensidade do Palmeiras muito forte, e aí a partir do momento que a intensidade do Palmeiras diminui, o Bahia começa a jogar da forma que a gente conhece, né? Troca de passes, empurrou o Palmeiras pra dentro do seu campo, mas uma falha do Jean Lucas foi o tiro de Minerva pra deixar o Bahia em uma situação ruim, que foi tomar um gol no final do primeiro tempo. Antes disso, o Jean Lucas já tinha cometido dois erros graves. O primeiro foi perder um gol escancarado, né? A gente não tá falando de qualquer gol. A gente não tá falando do gol que o Biel perdeu agora, nem que o Estupiã perdeu. A gente tá falando de um gol que só tinha ele e o goleiro e ele com todas as possibilidades de tomar a decisão. Até porque o Everton não estava pressionando ele na bola. Então ele teve tudo pra fazer o gol. Não fez. O outro erro dele foi na linha de impedimento que, por sorte, graças a Deus, o Rony tava um pouquinho mais atento. Mas quando a câmera mostra o deslocamento do Gabriel Xavier e o Jean Lucas andando, mostrou claramente que o Jean estava desconectado com o jogo. Ele estava desatento à partida. E é por isso que ele perdeu aquele gol. Ele teve uma outra grande oportunidade e perdeu também. Pouquíssimos jogos do Bahia. Tem um jogador que foi decisivo. Ele tá fazendo uma belíssima temporada, mas ele lascou o meu baba hoje. Ele acabou com o Bahia hoje, com suas ações de perder o gol e também de dar oportunidade ao Estevam de fazer. Partida dele péssima, horrorosa. Tomara que ele consiga jogar bem contra o Atlético Paranaense pra apagar, né? Essa mancha que ele deixou no jogo contra a equipe do Palmeiras. Segundo tempo, um jogo que o Palmeiras gosta de fazer, né? O Bahia tem que vir pra cima. O Palmeiras joga no contra-ataque, mas mesmo assim, jogadaça do Estevam, o gol do Rony. O Palmeiras teve essas duas oportunidades, meu querido Neto, e fez. E o Bahia gerou quatro oportunidades de gol e não fez. Isso é determinante pro resultado. E pra finalizar, o Palmeiras jogou uma final de campeonato. O Bahia jogou o Campeonato Brasileiro. A saída do Jean Lucas, quando ele é substituído, pra mim, matou pra mim a ideia que eu tava tendo durante a partida. Ele saiu confraternizando com todos os jogadores do Bahia. Se fosse uma final de campeonato, na partida que ele jogou, ele saia chutando balde, saia chutando copo, inconformado. Mas isso ele não ficou inconformado. Sabe por que ele não ficou inconformado? Porque ele sabe que tem outro jogo, que vai ter um outro jogo, e o Bahia está jogando o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras joga a final do Campeonato Brasileiro. Isso faz muita diferença. É isso, meu querido Endo. Valeu, Meitor Torres, Matheus Barbasso, que acompanhou conosco a transmissão. Mais de 40 mil visualizações mais uma vez. Estamos juntos, estaremos juntos contra o Atlético. Mais de mil simultâneos hoje, mais uma vez. E vamos juntos, né, pra agora focar contra o Atlético fora de casa. Último recado. Alô, seu touro! Olhe pra mim que olhe pra você. Contratar, pô! Quer subir o sarrafo? Qual foi isso, Lucas? A gente precisa de reforço, vamos reforçar. Eu tô com medo disso, pô, porque a galera tá falando tanto que o Bahia não vai contratar ninguém, a gente precisa contratar, pô, de verdade. Parceria comercial já aí rolando. Alô, chama junto, chega no DM. chega no DM. Ha, 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 ha!